Olá pessoal Arrumamos isso tudo A colisão do player está feita A gente não precisa mexer mais nisso Pelo menos não muita coisa O que a gente vai fazer agora é o seguinte Eu quero que quando ele for empurrado totalmente para trás Ou quando ele cair Que o jogo reinicie sozinho Eu vou colocar aqui Reiniciando o jogo E eu vou fazer E aí o que eu tenho que fazer aqui Deixa eu pegar o meu player Quando ele cair o que vai acontecer Cai Você vai ver que a posição do x dele Vai ter passado do limite da tela E quando eu for jogado para a esquerda demais A posição y dele vai ficar negativa Lembrando o tamanho da nossa arrum Eu consigo ver aqui E 24 Largura por 768 Então se o player está exatamente no limite 768 Se ele passou Está acima de 800 Então o que a gente faz Eu vou colocar aqui Se o jogo reiniciar E se ele voltar muito O jogo reiniciar Ops eu esqueci de Trazer o player para o lugar certo E vamos ver se funciona Porque ele já teria funcionado No teste E o jogo reiniciar E o jogo não reiniciou Deixa eu fechar Vamos ver o que eu fiz de errado Ok O meu foi muito bom Esse segundo aqui É o y Não é x e y Então eu inverti os valores Vou colocar aqui Y e x Provavelmente vocês notaram isso antes de mim Desculpa-se Agora o jogo deve funcionar Como a gente sabe Vez por outra Eu posso esquecer o que eu estou fazendo Mas as vezes o seu jogo Ele pode carregar E a imagem está meio bugada Com algum erro Aí você clica nessa Esse negócio aqui de limpar Aí ele pode limpar o cachê do seu jogo E as vezes o problema é isso As texturas compagunçadas No meu caso Foi burrice No caso de vocês Esse problema pode ser Algum erro Agora sim Lá Lá E Prontinho O jogo reiniciar agora Sempre que a gente perde Fechar Tudo bem Lembrando Só qualquer dúvida Qualquer problema É só deixar um comentário embaixo Tudo bem Então Até a próxima